Vandinha é o melhor filme do mundo! Mudança de cartaz! A tendência mais quente nos dias de hoje é a Barbie! O quê? Barbie? E a Vandinha? Vandinha? O quê? Fofa! Minha menina! Vandinha foi substituída pela Barbie! Já chega! Oi, Barbie! Oi, quem? Anda, Barbie! Vamos, Barbie! Sim! Peguei! Por que todo mundo está fugindo? Barbie é a única que eu preciso! O que aconteceu? Barbie! O quê? Ah, não! A Barbie se foi! Espera um momento! Drama insuficiente! Minha miséria! Minha dor! Minha Barbie! Opa! Dificuldades técnicas! Vou consertar! É disso que estou falando! Ufa! Essa é a sua cela! Você está brincando comigo? Poxa, que dama! Não sou fã desse lugar! Vamos nos conhecer? Uma mão separada do corpo! O quê? Ah, mãozinha! Você está aqui! Bom trabalho! Ela está na cela! Barbie, coloca as algemas! Posso ter as rosas? Tudo bem! O que o cliente quiser! Algemas cor-de-rosa combinam muito com meu look! Obrigada! Eu adorei! Tão estiloso! Ai, meu Deus! Ela se foi! Apenas um momento! Ela sumiu! Precisa de uma mão, Ken? Qual é o problema? A Barbie desapareceu! Não consigo encontrá-la! Fique tranquilo! Precisamos colocar cartazes da Barbie desaparecida! Parece bom! Vamos começar! Bom lugar! O quê? Desculpe, aranha! Ken, esse é seu pôster de Barbie desaparecida? Sinto muito! O quê? Que desastre! Ah, pessoal! Por favor, nos ajude! Comente abaixo! Barbie está desaparecida para que possamos encontrá-la juntos! Qual ferramenta de tortura seria a ferramenta do dia? Aqui! A lança do meu tia-avô! Ah! Fofo! Nossa! Sem mãos! Sim! Ai! Opa, Hug! Foi mal! Hug sempre se machuca! Você tá bem, Hug! Já sei! Água micelar! Ah, não! Vamos lavar a maquiagem! Não, não, não! Isso é tortura! Por favor! Ha, 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 ha! Barbie! Ouvi ela gritar! Vamos conferir as caixas por ali! Ah, essa caixa é bem pra mim! O que é isso? Quem te deu permissão pra invadir minha casa? Com licença, você viu a Barbie? Não vi! Some! Ah, mais lágrimas! Eu tenho uma ideia! Nós te damos sem se você nos contar o paradeiro da Barbie! Um minuto! Eu disse que encontraríamos! O quê? Oi! Oi, quem? Oi, Barbie! Oi, querido! Você me reconhece? Olha, o Superman tá lá! Quem? Esse é o meu vestido! Quero de volta agora! Da próxima vez que você quiser, me pergunte! Eca! Agora vou ter que lavá-lo! Hora de fugir! Au! Minha unha! Uma mão! O quê? Suas unhas são as mais fofas! Mãozinha! 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 Ufa! Você finalmente! O que ela fez com você? Opa! O meu sentido aranha me diz que... Que estou com fome! Devemos comer! Vamos fazer um piquenique! Pronto, tudo feito! Ah, estou vestido demais pra um piquenique! Assim é muito melhor! Aí vem o chá! Isso é pra você! Vá em frente! Hum, que bom! Beba antes do chá esfriar! Gostou? É sabor de fruta! É isso! Acabei de beber! Vamos lá! Espera! O que é isso? Tem bolo também! Nom, nom, nom! Santa mosca! Encontre dez diferenças! Ok! Eu sei o que fazer sobre isso! Uau, aqui está! Oi, pessoal! Se vocês quiserem descobrir o que está nessa caixa, deem cinquanta mil joinhas nesse vídeo! Aqui está meu caminho pra liberdade! Direto em frente! Ok! Vou virar aqui! Salto, patins! Eu já estive aqui antes! É isso! Minha arma secreta! Ah, essa é a saída! O quê? Barbie! Sua! Não grite! Vou fechar! Por favor, se acalme! Ainda com fome? Toma uma maçã! Valeu, cara! Eu amo maçãs! A não ser que sejam de plástico! O que é de errado? É tão fofa! O quê? Barbie! Eu estou indo até você! Detesto trabalhar com o estômago vazio! É isso, Sonic! Dê adeus aos seus espinhos! Eu tenho que discordar, senhor bigode! A senhora está em apuros! Ah, quem na terra é você? Eu sou o que? Eu te libertarei! Saia! Eu posso lidar com isso! O quê? O cara é uma aberração! De que vídeo ele é? Incrível! Ei, pessoal! O que está rolando? Oi, aranha! Qual é a boa? Estão procurando a Barbie! Ah, sim! Eu sei! Deixa eu te mostrar! Vá em frente! Eu mesma posso lidar com isso! Deixa eu te arrumar, lindo! Bate aqui! Ah, desculpe! Ao contrário! Pronto! Você parece novo! Eu sei onde a Barbie está! Saia do caminho, aranha! Ah, o martelo! Oiê! A Barbie está bem ali! Na casa da bandinha! Vamos lá! Tchau, Ken! O quê? Nada, amor! Por favor, me poupe! Que diabos é isso? Ah, tá preso! Homem-aranha? Você é tão legal! Eu também! Nós dois estamos aqui pra salvar a Barbie! Eu me sinto tão mal por você! Eu também posso fazer isso! Opa! O quê? Quero minha mão de volta! Foi mal, cara! Você deslocou meu plástico! Você vai salvar a Barbie! Vou cuidar da bandinha! Foi épico! Oi, Ken! Nossa! Eu sei o que fazer! Tchau, aranha! Mãozinha! Você arruinou isso pra mim! Eu só quis ajudar! Me dê um momento! Vou desbloquear as barras! As chaves estão em cima da mesa! Não quer funcionar por algum motivo! Pegue as chaves da mesa! Tenho que abrir as barras! Ok! Aqui estão as chaves! Obrigado, Barbie! Achei que precisávamos delas! Ah, Ken! Você é meu salvador! Eu sou louco por você, Barbie! Os sentimentos são mútuos! Ufa! Que dia louco! Hug, por que você tá tão grudento? Oi, pessoal! Aqui está a Barbie! Onde está minha recompensa? Ué! Aqui! Encontrei a Barbie! Eu quero meu dinheiro! É a Mulher Maravilha! Onde? Fui enganado de novo! Bom dia! Hora da estreia! Vamos, Ken! Barbie! Posso ter seu autógrafo? Obrigada, pessoal! Eu também posso assinar alguma coisa! Ken! Ninguém se importa com você! Que seja! Nossa! Adoro filmes! Ufa! Os fãs estão loucos! Oi, Ken! Sabe, não posso esperar para assistir a esse filme! Oi, Barbie! Oi, Ken! Oi, Ken! Posso? Desculpa! Absolutamente não! Use esse vestido pro seu encontro! Fica lindo em você! Obrigada, Barbie! Meu Deus! Meus sapatos azuis não combinam com o vestido rosa! O que fazemos? Ah, eu tenho uma ideia! Meus sapatos combinam com o seu vestido! Você vai sair! Tchau, Barbie! Tchau, Barbie! Ah! Eu tenho um palpite de que perdi alguma coisa! Ah, não! Meus sapatos não combinam com minha roupa! Oi, Ken! Oi, Ken! Eu não tenho sapatos legais para ir ao encontro com a Barbie! Espere! Eu pensei em algo! O que é isso? Sapatos de encontro perfeitos! Isso é irado, Ken! Onde você está, Ken? Estão esperando! Oi, Barbie! Isso é pra você! Obrigada, Ken! Que azar! Nossa! O armário está abrindo! De novo! Um puro milagre! Olha isso! Ei! Por que não está mais abrindo? Oi, Barbie! Nossa! Você percebeu! A porta do armário realmente abre! Não é incrível! Você vagunção, minha Barbie! O que está acontecendo com sua cara? O que é isso? O rosto da Barbie está todo pintado! Agora tenho que lavar! Pra onde foi a Barbie? Barbie! O que aconteceu com você? Eu sei como te ajudar! Vamos recuperar sua cara! Espera, Barbie! Vou fazer sua maquiagem! Aí está! Ah, aí está, Barbie! Eu estava procurando por você em toda parte! Vamos lá! Bem-vindo ao meu canto, Ken! A casa é deslumbrante! Esses são meus vestidos! Parece bom! Não! Não! Ah, o que tem aqui? Ei, bonitão! Sim! Essa é minha penteadeira! É muita joia! Vou te mostrar outra coisa! Como você se sente em relação a esse estilo? Eu fico bem em qualquer coisa! Chega, Ken! Vou te mostrar o meu lugar favorito na casa! Minha caixa! É tão confortável! Posso? Obrigada! Você tiraria uma foto minha? Deixa eu ver! Oi, Barbie! Que tal tomarmos um chá? Parece bom! Barbie, você perdeu o brinco! É mesmo! Onde está? Mais chá, Ken? Estou bem! Um milkshake, talvez! Minha bebida favorita! Obrigado, Barbie! Cadê meu brinco? Ah! Ah, aí! Achei! O quê? Barbie e Ken se beijando? Barbie, que tal andarmos de patins? Ele está chamando ela para andar de patins! Traidor! Vamos andar de patins com Ken! Você vai fazer o que quiser! Tudo bem! Oi, Ken! Oi, Barbie! Vem pra cá! Eu estou bem aqui! Vou te ajudar! Me dá sua mão! E vai! Ah, Ken! Você é tão carinhoso! Tira uma foto minha, por favor! Então, fiquei bem? Me mostra! Ken e eu! Isso é tudo selfie sua! Olha pra mim! Oh! Espera! Vamos cair fora! Oi, lindo casal! Rosquinhas pra vocês! Ah, obrigada! Aqui está seu pedaço, Ken! Ken, você é o pior! Pare de chorar, Barbie! Se recomponha! Estou recomeçando sem o Ken! Ah, cara! É mais difícil do que eu pensava! Barbie, quer ir ao cinema? Ah, é a Barbie! Ah, são eles! Tenho que ir! Ah, pois! Eu adoro eles! Um autógrafo pessoal! Ninguém liga pra você! Tanto faz! Barbie, você está tão bonita! Obrigada! Cadê minha melhor amiga, Barbie? Ah, não! E se ela estiver quebrada com o seu coração? Barbie, eu te amo! Barbie, você é meu destino! Barbie, o que aconteceu com o seu cabelo? Barbie, eu sinto muito! Eu não saio mais com o Ken! Jura de dedinho? Tá bom! Somos bestes de novo! Oi, Barbie! Quero um chá? Claro, Ken! Aqui está seu chá! Barbie, qual é o problema com você? E daí? E daí? Chega de Barbie! Chega de Barbie! Quero brincar com a mamãe pernas longas agora! Aqui está seu bebê! Querido! Olhe para nossa menininha! Pare seus experimentos por um segundo! O quê? Ah, não! Nosso bebê! O que é de errado com ela? Esses braços são dela? Ai! Acho que vou levar isso! Ou isso! Fazer pra mim, por favor! É isso! Obrigado! Aqui está seu recibo! O quê? Isso é um total enorme! Quem pegou todos esses doces? Pergunte pro seu bebê! O quê? Não se esqueça do seu café! Feliz aniversário, docinho! Eu tenho um presente pronto pra você! Aqui está! Onde está o presente? Eu estava segurando em minhas mãos! Esse presente, papai! Obrigada! Sim! Isso é pra você, querida! Minha nova boneca favorita! Vou chamá-la de Poppy! Que bom que você gostou! E um trem! Ah, sim! Eu sei do que vamos brincar! Poppy, prepare-se! Aqui é onde você sai! Cuidado! Trem! Por pouco! Mas nós a salvamos! Quem pode resolver essas equações? Ah, você! Mamãe, é a sua vez! Tudo bem! Eu nem preciso me levantar! Uau! É o braço dela? Por que sua mão está aqui, mas você está aí? Você não acertou a resposta, mamãe! Eu estou te dando um zero! O quê? Por quê? Aham! Mamãe pernas longas é uma perdedora! Parem de rir, meninas! Vamos ver quem ri por último! Ainda bem! A aula acabou! Estamos livres! Ai! Quem é uma perdedora agora? Uh! Veja isso! A garotinha ainda brinca com bonecas! Cucu dadá! Essa é sua boneca favorita? Uh! Estamos prestes a brincar com ela também! Amber! Atenção! Quer pegar a boneca? Uma boneca voadora! Você não vai pegá-la! Aposto que vou! O quê? Como ela fez isso? Meninas! Vocês já eram! Ah, não! Temos que correr! Não podem ficar longe de mim! Por favor! Não! Vamos brincar! Ai! Isso é divertido! Estou certa, Poppy! Feliz aniversário, querida! Aqui estão seus presentes! O quê? Por que você não está se divertindo? Você está comemorando com seus amigos! Opa! Ela não tem nenhum amigo! Eu tenho uma ideia! Volto já! Segure isso, querida! Bem! Abre espaço para o esqueleto! O papai está trabalhando em um experimento de novo? Não se preocupe! Está chegando! Minha poção mágica da hora de brincar! Olha! Ele está vivo! Obrigado, professor! Puxa! O que é esse monstro azul? Oi, pessoal! Eu sou o Wugi Wugi! Quer ser meu amigo? Feliz aniversário, mamãe! Isso é pra você! Ah, obrigada! Wugi Wugi! Você é meu melhor amigo azul agora! O quê? De jeito nenhum! Eu vou ter um encontro de verdade! Uhul! Eu vou ver um filme com o Peter! Yay! Fomos convidados para o cinema! Maquiagem rosa claro! Ajeitando o meu cabelo! Minha gravata favorita! Eu estou adorável! Colônia azul! Estou pronto! Wugi! Não! Eu vou sozinha! Tão injusto da sua parte! Wugi não quer ficar sozinho! Estamos sem pipoca! Vou pegar um refil! Espera um segundo! Fala! Outra porção com sabor de queijo! Obrigado, mamãe! Um beijo para Hulk e Wugi! Wugi! Como você veio parar aqui? Ah! Um monstro! Bem, eu digo que vamos assistir o filme juntos! Quer pipoca? Ufa! Eu comi tanto doce! Opa! Pai! Mamãe! Tanto açúcar faz mal à saúde! Esqueça o acesso ilimitado a doces! Vamos, pai! Haverá um cadeado de combinação no armário! Você não vai quebrá-lo! Ei, mamãe! Algum lanche com você? É! Tem um armário cheio de doces ali! Ei! Está tudo trancado! Você precisa da senha para abri-lo! Aqui está uma pista! Meu trenzinho! Vermelho, roxo, azul, amarelo! Isso mesmo! Oba! Meus lanches! Wugi te ama! Meu precioso! Ah, não! Hug! Você comeu tudo! Não sobrou nada além de embalagens! Opa! Papai! Não é o que você pensa! A culpa é dele! De quem? O Homem Invisível? Opa! Mamãe? Você está de castigo! Vá terminar sua lição de casa! Pessoal! Vocês estão convidados para a minha festa! Obrigado, mamãe! Nós iremos! Uh! Lucy! Eu quero ver você na minha festa! Claro! Eu estarei esperando! Ei! Você vem na minha festa? Definitivamente! Nunca! Ei, mamãe! Posso ter um convite também? Você não pode, Hug! Você vai assustar todos os meus convidados e estragar a festa! Eu sei como você é! Qual é o problema, Hug? Você está tão triste que ficou azul! Mamãe não me convidou para a festa dela, porque ela acha que eu assustaria todos os convidados! Eu tenho uma poção de transformação! Beba e estará tudo acabado! Posso ter um convite? Tudo bem! Útima festa! Quem é? Oi, pessoal! Comida! Legal! E aí, perdedores? Ei! Qual é o problema desse cara? Ele está agindo estranho! Mamãe, quem é esse? Opa! Minha mão! A poção parou de funcionar! Ah! É um monstro! Compra suas vidas! Não, pessoal! Esperem! Me liga, mamãe! Tchau, Alex! Hug! Mamãe, isso é muito divertido! Eu vou atender! Essa é a nossa pizza! Uau! Que gracinha! Oi! Eu tenho uma pizza para a garota mais linda do mundo! Tem pizza pra mim? Agora não, Hug! Mamãe, que tal brincarmos com o Poppy? Não posso, Hug! Vou a um encontro! e Mortal Kombat! Da próxima vez! Desculpe! Isso é tão triste! Mamãe não brinca mais comigo! Ei! O que é essa fita misteriosa? Vamos dar uma olhada! Ah! O que está acontecendo aqui? Ah! Caramba! O que foi isso? Onde estou? Estou preso dentro do jogo! Socorro! O quê? Quem está aí? Vendo coisas de novo! Shhh! O papai está dormindo! Hug! Cadê você? Hug? Como você foi parar dentro da TV? O quê? Aperte o botão! Ok! Eu vou! Ah, não! Ei! Socorro! Eu não quero ficar preso aqui! Deixe-me sair! Hug! É tudo culpa sua! Gente! Eu não fiz nada! Que barulho é esse? É melhor eu desligar a TV! Boa noite! Skye! Você está bem, filho? Levante-se! Quem é esse cara? Seu pai! Dê uma olhada! Nossa foto de família feliz! Não lembra? Oh! Oi, pai! Filho! Deixa o papai te abraçar!